Se tem uma coisa que todo mundo sabe é que essa indústria de criptoativos criou diversas pirâmides, fraudes e golpes financeiros. Todo dia sai no jornal algum novo aí. Isso não é culpa da indústria de criptoativos, não é culpa do blockchain e de nada disso. Isso é culpa do ser humano, dos golpistas, dos estelionatários que usam a maquiagem dessa indústria, como se fosse acontecendo isso, para usarem, para fazer golpes e outras coisas assim. Então se você quiser aprender de verdade como que se investe em criptoativos de uma forma segura e sem cair em fraudes financeiras, não sendo mais um bobo que cai nessas coisas aí, fica aqui com a gente que eu vou te mostrar de forma bem simples e direta as três opções que a gente tem no Brasil hoje. Roda a vinheta. Bom, a primeira opção é simplesmente investindo diretamente através das exchanges, que esse é o nome que a gente usa para corretoras, como se você tivesse aberto uma conta no BTG, na XP, na Clear, no Easy Invest, seja lá qual for a corretora que você investe em mercado brasileiro, você abre conta numa corretora autorizada a comprar criptoativos, que são as chamadas exchanges, não são as mesmas que compram ativos do mercado financeiro tradicional. A gente tem alguns exemplos aqui confiáveis, exemplos nacionais. A gente tem mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin Trade. Exemplos internacionais, a gente tem Coinbase, Binance, Bitstamp. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque algumas exchanges por aí que são muito pequenas e não são tão conhecidas, ou elas na verdade são fraudes, ou seja, elas fingem que você está comprando uma criptomoeda ali, mas você não está comprando nada. Principalmente algumas colocadas em alguns países offshore, tipo Chipre, Ilhas Caimã, tem umas coisas meio assim, principalmente Chipre, que tem muita fraude em corretoras sediadas ali, porque é um país que tem a regulação muito frouxa. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque ela pode ter fraude ou ela não tem uma proteção robusta contra ataques hackers, por exemplo, e contra qualquer outro tipo de ataque. Então a gente tem que escolher uma corretora melhor por esse sentido. Então dessas opções brasileiras, eu considero as opções brasileiras mais fáceis pelo atendimento ser em português, a plataforma ser em português, apesar de que a Coinbase e a Binance Internacionais hoje já tem também versão em português, e pela transferência local. Você faz só uma transferência bancária da sua conta bancária brasileira para uma conta bancária brasileira, que é a sua conta na corretora ali, que você vai colocar o seu dinheiro para fazer o primeiro investimento. Já na Exchange Internacional, você tem a vantagem de ter mais opções de criptoativos, não são todos criptoativos que estão disponíveis em todas as plataformas. É diferente de uma ação listada em bolsa, que ela vai estar disponível em qualquer corretora. Aqui não, aqui depende da corretora, você vai ter disponibilidade de comprar aquele criptoativo ou não. Mas todas essas, pelo menos os principais ali, vai ter o Bitcoin e o Ethereum, e as outras criptomoedas vai ter uma variação que vai ter em alguma corretora e outra não. Para quem é assinante aqui já da nossa carteira, a gente já explica ali na frente do criptoativo que a gente está recomendando, o preço-alvo que a gente quer comprar, e qual corretora que você encontra aquele criptoativo especificamente. Quem quiser conhecer, tem o link aqui depois também. Já na parte internacional, a coisa que eu acho um pouco mais difícil é que você precisa, de certa forma, fazer uma remessa internacional. Dependendo da corretora, tipo a própria Binance, hoje você já consegue também com remessa local. Não precisa de fazer remessa internacional mais. E a Coinbase tem a vantagem de ela ter sido listada na Bolsa de Valores americana. Então, ela é uma corretora, uma empresa, que tem ações listadas na Bolsa americana. Isso gera uma chancela de segurança para ela, que os investidores institucionais avaliaram, viu que aquilo ali está seguro, aquilo ali tem uma robustez financeira de verdade. Então, isso gera um selo de qualidade para ela, vamos dizer assim. É tipo a nossa Bolsa brasileira B3, tem ação listada na própria Bolsa brasileira, que ela é uma empresa que tem lucro e as pessoas podem comprar a ação dela e ser sócio dela. Então, é a mesma coisa aqui. Lembra de sempre guardar as suas chaves e senhas, quando a gente faz essa primeira opção, que é comprando diretamente, isso é meio óbvio, com segurança e ao mesmo tempo em algum local que você não esqueça, não perca jamais. Se você perder essa chave que você vai ter na hora de comprar o seu criptoativo, ele já era. Se você perder essa conta, por qualquer outro motivo, essas coisas assim. E a sugestão ideal é que você não deixe os seus criptoativos na corretora. Nenhuma dessas que eu falei. Por quê? Porque nenhuma é 100% confiável e nenhuma é 100% bloqueada contra qualquer tipo de ataque hacker. Várias grandes do mundo já sofreram esse tipo de ataque. Então, qual que é o certo? Você compra aqui pela corretora, você usou ali um mecanismo, como se fosse no supermercado eu comprei o meu feijão, só que eu vou armazenar esse feijão na minha casa, não vou deixar esse feijão armazenado no próprio supermercado. Eu vou guardar ele num cofre meu. Isso que a gente chama de wallet, uma carteira, como se fosse um cofre seu. E aí a gente tem a cold wallet e a hot wallet, que é a carteira fria ou cofre frio e a carteira quente ou cofre quente. A diferença é que na cold wallet, a carteira fria, que é a mais segura de todas, ela dá um pouco mais de trabalho. Ela é como se fosse um HD externo, um pendrive, que você coloca isso dentro de um aparelho externo e guarda isso às sete chaves. Tem o risco de perder isso aí também, de estragar, alguma coisa nesse sentido. Mas se você tomar o certo cuidado, é a forma mais segura de ninguém te roubar. A hot wallet, na verdade, ela é um software, um aplicativo dentro do computador ou do celular, seja lá o que for, que ele está mudando os códigos de acesso ali o tempo inteiro para ninguém conseguir ter acesso a essas chaves e suas criptomoedas ali dentro. Em termos de segurança, ela é um pouco menos segura do que a cold wallet, mas ela é bem mais prática. Então, qual que é a sugestão aqui? Depende do tamanho do capital que você tem e da quantidade de dinheiro que você movimenta. Ah, eu estou movimentando R$500 só, mas não precisa de fazer uma cold wallet ou uma hot wallet para isso. Agora, eu estou movimentando aí R$50 mil, R$100 mil, R$1 milhão, já é bom que você tenha uma cold wallet, porque já a coisa já começa a ficar perigosa se você perder dinheiro. Se alguém te hackear, alguma coisa nesse sentido. É uma coisa assim que a chance de acontecer é muito pequena, mas se acontecer o prejuízo é grande. E se você movimenta muito, se é aquela pessoa que trade muito, compra, vende, compra, vende, compra, vende, aí você usa mais a hot wallet, que é aquela carteira quente que não é tão segura quanto a cold wallet, mas ela é bem mais prática, é bem mais ágil. E se você não trade tanto, você está comprando para acumular mesmo patrimônio, acumular essa reserva de valor, aí você usa a cold wallet mesmo, porque você não precisa ficar movimentando isso o tempo inteiro. E alguns exemplos aqui que eu trago para vocês de hot wallets, que são conhecidas ou chamadas paper wallets, a gente tem uma chamada paper, outra chamada blue, outra chamada exodus, outra chamada trust wallet. Essas aqui são quatro boas para vocês conhecerem. Não são as únicas, tem outras por aí, mas são três aqui, quatro aqui que eu confio, principalmente a blue e a trust wallet. E de cold wallet, que é o hardware, que é o aparelhinho que você pode comprar, ele custa aí entre 500 e mil e poucos reais, depende da época, quanto está o dólar, essas coisas, mas você comprou uma vez e vai armazenando ali. E a gente tem dois principais aqui, chamado ledger e trezor. Vou colocar o nome aqui escrito para vocês, e aí de acordo com isso você vai escolher a sua ou não, tá bom? E aí pessoal, só um detalhe, para você, como você operacionaliza essa questão da hot wallet, da cold wallet, daria um outro vídeo enorme inteiro aqui só sobre isso. E você tem diversos outros vídeos aí no YouTube já explicando como é que faz isso. Então não vou perder meu tempo aqui, nem o tempo de vocês com isso, depois você pesquisa como que faz isso aí se você não souber ainda. Segunda opção, ao invés de comprar diretamente igual a gente falou aqui, você vai comprar cotas de um ETF. O que é um ETF? São fundos passivos listados em Bolsa de Valores brasileira, ele está na própria B3. Então nesse caso, você vai comprar um ativo que ele não está nessas exchanges que a gente falou anteriormente, essas corretoras de criptoativos, está na própria Bolsa brasileira. Então vai ser através da sua conta ali do BTG, da XP, da Clear, da Easy Invest, da Rico, seja lá qual for que você estiver usando, Guide, enfim. Tem diversas outras aí. E você vai usar a conta dessa corretora para comprar o seu ativo listado. E não vai ser naquele aplicativo da conta principal que você tem. Vai ser no Home Broker ou no aplicativo Trader, que é onde você compra ação mesmo. Igual onde você compra ação e compra fundo imobiliário. Onde você investe em fundos não listados. Que é ali naquela outra plataforma. Para quem já investe, entende o que eu estou falando aqui. E aí a gente tem hoje cinco principais aqui no Brasil. ETFs que já listaram em Bolsa de Valores, que é o HASH11, QBTC11, BITH11, QETH11 e ETHE11. Vou deixar escrito aqui para vocês. É só você colocar o ticker e escrever aí no Google que você vai entender o que cada fundo desse compra. Como eles são fundos passivos, eles vão comprar um, dependendo do fundo, por exemplo, que o QBTC compra só Bitcoin, um criptoativo só. E ele está comprando isso e você é um dos cotistas, faz parte de sócios desse condomínio. Ou compram vários, tipo o HASH11, que tem ali um índice que eles calculam de uma asset brasileira, inclusive. Vai comprar um pedaço em Bitcoin, um pedaço em Ethereum e um pedaço em algumas outras aqui. Você já fica exposto em algumas com uma diversificação que eu acho interessante. E aí você está comprando uma participação em um fundo, em um condomínio, que você é um dos cotistas e esse condomínio compra os criptoativos e guarda eles. A vantagem aqui é que você não precisa se preocupar com toda essa questão de segurança e de custódia, da guarda dos seus criptoativos, como a gente deu o exemplo de Cold Wallet, Hot Wallet, etc. Aqui. Nesse caso, você comprou a cota do fundo e esquece. O resto, o próprio gestor do fundo e a administração do fundo vai fazer isso por você. Tá bom? E o custodiante do fundo, né? Mas só que você, nesse caso, você não tem um ativo diretamente para você usar. Se você é aquela pessoa que é realmente muito entusiasta das criptomoedas, você quer ter o Bitcoin para você, como a sua reserva de valor na sua mão, acaba que assim, aqui no fundo você tem indiretamente sim. É como se fosse uma empresa que você é sócio que tem isso, a empresa tem isso. Só que você tem outros cotistas ali junto. No caso aqui, dependendo da situação, se você mora num país de muito risco, que você precisa usar a criptomoeda, tipo uma Venezuela, esses países assim, aí pode ser melhor você ter o criptoativo diretamente. Aqui assim, faz tanta diferença hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E terceira e última opção aqui é comprar fundos também, só que ao invés de serem esses fundos listados, os ETFs, são os fundos não listados ou chamados fundos fechados, que a gente tem na bolsa, na mercado brasileiro também, só que eles não estão listados em bolsa de valores. E aí você tem que escolher um fundo que seja de fato de alguma gestora de recursos, que a gente chama de asset, que seja regulada pela CVM. A CVM, que é a subsidiária do Banco Central, que regula e fiscaliza o mercado financeiro. Alguns vão falar assim, ah não, mas Bitcoin, criptoativos não é um mercado regulado, eu não tenho que olhar para nada regulado, existem outras leis aí que a pessoa pode tributar isso e operar de outra forma. Existem várias desculpinhas, mas nenhuma de fato faz com que você esteja investindo de fato em uma coisa muito séria, que está te fiscalizando, que confere se esse fundo falou que comprou 10 bitcoins e esses 10 bitcoins está dividido aqui entre 10 cotistas. Quem está fiscalizando se isso aqui é verdade? Se ele não comprou na verdade 10 bitcoins ao invés de para 10 cotistas, colocou mil cotistas e está fingindo que tem mil bitcoins e não tem. Então é esse tipo de coisa que pode acontecer, que é daí que surgem diversas fraudes e pirâmides financeiras, que às vezes começam até sério, mas com o tempo vai virando uma bola de neve porque faz uma coisa errada ou outra, não está sendo fiscalizado e por aí vai. E além de quando não é regulado na CVM, não tem para onde você recorrer. Você não pode ir na CVM, no Banco Central, mandar um ofício falando que você sofreu um golpe, que não devolveram o seu dinheiro, que tem alguma fraude suspeita, você não tem para quem recorrer. Você vai tentar pedir para a Polícia Federal, até isso dar certo, alguém achar, denunciar a pirâmide financeira, é muito mais complexo. E hoje, as duas únicas gestoras que a gente tem no Brasil, no momento, que estão com seus fundos de criptoativos para você investir, é a Hashdex e a QR Asset. Você entra no Google, no site de qualquer uma das duas, você vai ver que tem os fundos delas ali. Você pode, pelo próprio site, fazer o cadastro do site delas, você vai fazer um cadastro ali e você investe no fundo e compra o fundo ali. Ele não está listado na Bolsa de Valores via aplicativo. Qualquer outro fundo, empresa ou grupo que não é dessas duas aqui, ou não é de uma nova empresa que possa ser regulada pela CVM no meio do caminho, que a gente não sabe, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui agora, em setembro de 2021, não são fiscalizados e nada garante que você não esteja em um golpe, em uma fraude, em uma pirâmide. Eu prefiro não correr meu risco, por mais que a pessoa pareça séria, pareça ser uma empresa grande, etc., eu não corro esse risco, sendo que tem outras opções muito boas que eu posso confiar. Basicamente é isso aí. Então é isso, pessoal. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários. Agora, depois disso, o que você tem que saber? O que você vai comprar? Qual dessas criptomoedas você for comprar direto? Qual desses fundos ou ETFs você for comprar via fundo ou ETF? E em qual preço? Tudo aqui tem coisas boas, mas não é a qualquer preço. Esse celular aqui, ele a R$2.000 é barato, mas a R$15.000 é caro. Não deixa de ser uma coisa boa. Então você tem que aprender a analisar isso. E se você quiser conhecer a nossa carteira, ali já vai ter exatamente qual você compra e a qual preço você deve comprar, que a gente já analisa isso tudo para você. Tá bom? Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais. A CIDADE NO BRASIL